O Snap! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e quinta-feira significa OTA, balanceamento, o meta vai para os ares, a gente já sabe como é que os desenvolvedores gostam de trabalhar e é claro que em um meta focado em Thanos e Descartes, nenhum dos dois decks poderia ficar imune. Então vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a análise de como ficou o meta com esses decks e o que vai acontecer daqui pra frente, assim como os buffs de cartas muito ruins que acabaram sendo impactados agora nesse patch. Então dá pro seu like pra receber esse e outros conteúdos aqui do canal, não esquece de se inscrever também e ativa o sininho pra receber as notificações e vem comigo, bora começar esse vídeo! E se você quiser comprar Ouro ou Pasta temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica. Bom gente, vamos começar então falando aqui do primeiro buff que nós temos, a Capitã Marvel. A Capitã Marvel acabou sendo nerfada um tempo atrás, ela foi bufada, nerfada, tomou rework e tudo mais, sabe sei lá o que, Deus. Mas ela está de volta pra 4-5, ela acabou, ela era um 5-6 originalmente, acabou virando um 4-5, daí ela foi nerfada pra 4-4 como tá agora e ela volta a ser 4-5. E os desenvolvedores disseram que a Miss Marvel por 4-5 era uma das cartas mais fortes que eles tinham no jogo naquela época. Pra ser sincero, eu nem acho que é tão absurdo assim naquela época lá, não me lembro dela ser Tom Broke, me lembro até de, na verdade, ter ficado um pouco surpreso com nerf nela, mas ela está de volta. Ela sendo 5 de poder é como se fosse uma bomba do Doom se deslocando. E a gente sabe que é um grande reforço pra decks de Zabo, porque toda carta de custo 4 acaba ficando de custo 3. Então eu acho sim que a Capitã Marvel pode ser uma carta que volta a ver jogo, né, vai ter aí de repente um espaço no meta entrando nesses decks com Zabo, talvez alguma coisa ali com movimento também, que é um deck que sempre, né, precisa aí de um pouco mais de reforço pra conseguir funcionar. Então eu fiquei contente aí com o buff na Miss Marvel, não acredito que ela vai ser tóxica, problemática, mas definitivamente fica uma carta mais viável. E uma carta que não vê jogo em nenhum lugar e começar a ver um pouco de jogo aqui, ou até mesmo ser forte, por mim, tudo bem. Eu acho que ela está completamente sob controle, mesmo que ela seja um 3-5, certo? Então eu acho que foi um buff muito acertado, gostei de ver eles darem esse passo pra trás. Agora vamos falar da cereja do bolo aqui, então, finalmente deck de discard foi nerfada. E vocês devem estar vendo aí, gente, o nerf foi que o Apocalipse sai de 6-8 para 6-6, gente. 22 de poder! Então agora você vai ter aquele Apocalipse lá, em vez de 24 de poder, vai ser humildes 22. BOOM! Tá aí o nerf de discard. Pra quem não sabe, discard ultrapassou Thanos em termos de resultados, só não passou em popularidade porque tem algumas cartas novas que são bem específicas e muita gente não tem pra jogar com o melhor deck. Mas o deck de Hela nem tá jogando mais direito, a melhor versão é de Apocalipse e os desenvolvedores disseram que Apocalipse é a carta mais clássica, mais icônica, mais impactante desse deck aí, justamente de discard, que tá dominando meta, tendo a maior taxa de vitória do jogo e também o maior ganho de cubos do jogo. Pra quem não viu ainda esse deck, ele é uma loucura, cara. Você tem um monte de Swarms aí, Drácula soma poder, Morbis tá gigante, vê a próxima Midnight, o Modoc descarta tudo, vê o Apocalipse gigante, enche a mão e o colecionador é bufado lá com, sabe, o porta-aviões também sendo descartado. Então, realmente, tá muito forte, né? Tá muito bom. E justamente, então, por conta disso, os desenvolvedores acharam que 2 de poder, um deck com maior taxa de vitória e cubos ganhos do jogo inteiro, ia ser o suficiente pra parar a discard. Na minha opinião, definitivamente, não é o suficiente. Eu acho que se eles quisessem nercifar a discard, eles deveriam realmente ter afetado mais cartas. Eu acho que isso aqui é um tapa de luva patético, na verdade, que eles estão fazendo aqui, sabe? Achei que, claramente, alguns decks do jogo são completamente favorecidos pra forçarem a rodar, como foi com Black Knight. Normalmente, a discard é um movimento que é bem forçado a barra pra rodar. Eles tiveram múltiplas cartas novas de upgrade, tiveram buff no Mike, buff no Swordmaster, né? E buff, rework no Helicarrier. Então, além de ter próxima Midnight também, Corvus Glaive, Hela, rework no Black Knight, agora eles têm um nerf de apenas 2 de poder numa carta que soma quantidades extraordinárias. Então, realmente, eu acho que o impacto disso aqui vai ser mínimo. E o deck mais forte aí do momento, o deck que ganha de Thanos, inclusive tem uma matchup muito fácil contra Thanos, vai ficar ainda mais forte e ainda mais dominante, porque os outros decks todos do meta foram nerfados, e você já deve estar querendo saber onde é que eu vou chegar com isso. Mas eu acredito que sim, o discard vai ter um reino ainda mais dominante, o que me faz ficar um pouco, tipo assim, poxa, mas eu gosto quando o meta tá equilibrado, e não quando a gente tem um deck só. A gente vai falar sobre Thanos, que com certeza era um grande problema no meta também, mas eu acredito que todo mundo fica um pouco frustrado em ver que o nerf de discard foi apenas 2 de poder no Apocalipse, e não, eu realmente não acho que Hela precisa de um nerf nesse momento. Como eu falei, a versão mais impactante, mais importante é essa versão de Drácula, Apocalipse e tudo mais, e ela vai continuar rodando, vai continuar dominando e vai continuar sendo o melhor deck do jogo. Agora, dito isso, vamos passar na sequência para o nerf de Thanos. E o nerf de Thanos é muito, muito mais impactante do que o nerf de discard, e Thanos realmente estava com proporções muito grandes de popularidade, né? Pra quem tá acompanhando aí estatísticas do jogo, você só tinha 2 decks no jogo e o resto, né? Que era o deck de discard Apocalipse e Thanos. Só que Thanos tinha o dobro de popularidade do outro deck de discard, Então, se eu filtrava lá pelo infinito, era coisa de tipo 25% de popularidade por Thanos, e coisa de tipo 12%, 13%, às vezes 15% ali pra esse discard Apocalipse. Então, os 2 decks estavam extremamente acima da média, estavam sufocando o meta como completo, né? Então, claro que o meta tava girando em torno deles, e basicamente o Thanos acabou ditando o meta, e forçando aí esses outros decks, né? Como Shurning Rod, ou até mesmo esse Dráculo Apocalipse, e outros decks aí a ver em jogo, porque ele era o deck dominante, até mesmo o Loki tava vendo bastante jogo também por causa disso. Mas, o nerf agora é na Mind Stone, certo? Nós temos aí uma mudança drástica na carta, a joia amarela foi nerfada mais uma vez, né? Porque ela já tinha sido nerfada, em vez de comprar duas joias, tu compras duas cartas de costume, o que atrapalha a inconsistência, fez a gente parar de rodar o Nico Minoru no deck, e às vezes atrapalha contra pedras e outras coisas aí. Mas, agora, a joia amarela custa 2 de energia, gente. Isso aqui destrói realmente a joia amarela, torna uma carta muito custosa, muito pesada agora, né? Foi o caminho que eles acabaram seguindo realmente pra segurar o ímpeto do Thanos. Nós não temos muitas cartas realmente de custo 2 no deck de Thanos, então tá tudo bem você até gastar aquele turno ali 2, mas atrapalha bastante pra você completar os turnos, né? Às vezes você jogava uma carta aqui, uma carta ali, já vai pesar muito mais. O próprio turno 1, se você abrir com a joia amarela, já é um turno de passe. Você não vai conseguir jogar, já vai ter que esperar, e aí você filtra menos o seu deck, já vai ter uma jogada no turno 2 de baixar só um de poder, então é muito mais difícil você ganhar prioridade. Seu turno 3, que seria o turno de você descer uma Hope, ou descer, sabe, essas outras cartas aí, ou, por exemplo, Mobius também, vai ser de, de repente, de descer joias. Se você não jogar essas joias, você tá atrasando ainda mais suas outras compras, que você teria jogado no turno 2, e daí você não está encontrando as cartas do seu deck. Então, é um nerf pesadíssimo aqui pra Thanos na prática. Eu achei que eles acertaram muito no nerf da joia verde, que foi um rework muito legal na carta. Um nerf que Thanos sentiu, mas, ao mesmo tempo, a carta continuou viável. Então, eu achei aqui, por isso que eu falei, eu achei completamente disparelho o tratamento que Thanos tem em relação ao deck de descarte. Ambos os decks vêm sendo dominantes aí por meses no jogo, mas descarte ganhou múltiplos buffs e cartas novas, enquanto o Thanos recebeu múltiplos nerfs em dentinho, na joia verde. Mas não só isso, mas em outras cartas também que foram lançadas, como Pixie, que foi nerfada exclusivamente por causa de Thanos. E, é claro, a gente vê agora mais um nerf também na joia amarela, certo? Então, Thanos, sem dúvidas, é a carta mais nerfada de toda a história do jogo. E, dito isso, a gente vai continuar jogando com o Thanos. Thanos continua um bom deck, na minha opinião. Ele continua tendo um bom potencial. Mas, eu realmente gostaria de ter visto um pouco mais de nerf ali no descarte, porque se o descarte continuar sendo um deck extremamente dominante, o Thanos vai ter uma matchup ainda pior contra o pior deck pra ele. Então, vai ficar bem difícil a situação, certo? Mas, ao mesmo tempo, os desenvolvedores já disseram e deixaram bem claro. Quando a gente acompanha o texto ali deles, a gente vê que eles claramente estão pensando em dar um rework completo no Thanos. Eles sabem que esse problema de flexibilidade dele, por causa das joias infinitas, é impossível de solucionar. O fato de você jogar uma carta e ter múltiplos efeitos, e dar energia, dar desconto, move, troca lugar e compra carta e não sei o que, é impossível de equilibrar. Conforme você vai adicionando novas cartas fortes, a impressão que dá é que Thanos é capaz de fazer toda a carta do jogo rodar. E, pelo visto, eles não estão felizes com isso. Eu gosto disso, mas, pelo visto, eles não. E daí, no caso, então, é fatal, gente. É fatal. Já esperem. Thanos, eventualmente, vai ganhar um rework. Agora, ao mesmo tempo, eu levanto aqui o questionamento. Será que isso é algo ruim? Porque todas as joias do infinito já foram nerfadas, praticamente, certo? Então, as joias do infinito já são praticamente pedras. Pra ser sincero, eu quero esse rework no Thanos. Porque deixar ele do jeito que tá, completamente nerfado, e continuar nerfando ainda mais novas cartas que forem lançadas, ou as próprias joias do infinito até chegar ao ponto de Thanos ser completamente destruído, por exemplo, eu prefiro que eles dêem um rework. Só que isso não é do dia pra noite. Isso vai demorar um tempo. Eles têm que testar muitas coisas. Eu, particularmente, prefiro que eles joguem o foco no Thanos e que as joias sejam complementares, por exemplo, sabe? De repente, quando o Thanos for jogado, você bufa as joias em poder, ou você faz um efeito de estalar os dedos e destruir algumas cartas ali do adversário, de repente, só naquele lugar que o Thanos foi jogado. Alguma coisa desse feitio, sabe? Então, eu sinto que hoje o Thanos, eu já falei algumas vezes, é a peça secundária do deck dele. O principal são as joias do infinito. Então, eu acho certíssimo eles acabarem fazendo esse rework, tirando o foco das joias do infinito, focando no Thanos. E sabe, sei lá, como que eles vão, ou quando eles vão fazer isso. Mas é a minha opinião. Me dói ver Thanos sendo nerfado assim. É a minha segunda carta favorita do jogo, junto com o Galactus. Acho que eu tenho um péssimo gosto pra escolher a carta, porque tudo que eu escolho parece ser tóxico e, ao mesmo tempo, múltiplas vezes nerfado. Mas, pelo visto, gente, como eu falei, eu acho que o melhor caminho é realmente o Thanos acabar tomando o rework, porque tá triste já ver o Titan nessa situação. E o pior é que ele vai continuar bom, a galera vai adaptar, vai fazer uma navalista, vai continuar sendo viável, a galera vai continuar reclamando. Certo? Então, é o que tem pra hoje, beleza? Deixem nos comentários o que vocês acharam desse nerf do Thanos e da minha sugestão aí de rework. Mas, vamos seguir em frente, porque esse não é o único nerf de Thanos. E aqui, mais uma vez, eu falo, né? Tipo, enquanto outros decks estão ali tomando um tapinho de luva que não faz diferença. Thanos recebe nerfs torto e direito. E, no caso, nós temos aqui agora uma reversão de buff da Psylocke. Eles acabaram aumentando um de poder na Psylocke aí um tempo atrás, né? De 2-1 para 2-2. Mas, eles falaram que é uma carta que roda praticamente em Thanos. E é uma boa carta no deck de Thanos. Boas cartas no deck de Thanos não podem existir. Portanto, o Psylocke está nerfada e volta a ter um de poder. Eles falaram que a carta rodava pouco em outros decks, mas, ainda assim, era uma carta que existia, né? Então, por tabela, sei lá, um nerf em Galactus também aqui por tabela? Não sei. Mas, acaba sendo justamente, então, uma carta que perde esse um de poder. Acho que o impacto é pouco, mas, claro, existe. Por isso que eles estão fazendo, certo? Depois, na sequência, saindo dessa vibe bad aqui de Thanos, vamos falar de Adam Warlock, que agora, claro, nós temos aqui desenvolvedores extremamente competentes que jogam o jogo pra caramba. Eles deram agora um buff gigantesco, rapaziada, no Adam Warlock, digno do ser divino e supremo da Marvel que ele é, cara. Ele sai de 5-4 para 5-5. Agora vai! Agora vai, meus amigos! Mais um de poder! Nossa Senhora! Agora vai! Meu Deus do céu! Excepcional mudança! Memes à parte, eles falaram que essa mudança foi por causa de Cérebro 5. Único deck possível que, de repente, Adam Warlock pode, de fato, acabar vendo o jogo. A compra de carta pode ser significativa pra você buscar um Doom, pra você encontrar ali um Cérebro com Mística. E eles tão falando que, tipo, é, claro, a gente pode continuar fazendo mais mudanças, a gente até não foi pra 5-6, porque a gente quer que Cérebro 5 seja um deck viável com Adam Warlock. E, ao mesmo tempo, eles falaram que, se isso não der certo, eles provavelmente vão dar um rework grande aí na carta. Então, mais um rework grande. E, na minha opinião, cara, Adam Warlock merece um rework. Ele merece um efeito mais interessante. Se esse efeito tá difícil, cria um novo efeito, cria um novo custo, cria um novo poder, cria uma nova carta. Tá muito difícil deles encontrarem um efeito interessante pra Adam Warlock. E, particularmente, gameplay de Cérebro, acho que não interessa muita gente. Então, é isso. Mas, pra finalizar o OTA, nós temos aqui, ó, agora uns buffs interessantes nas cartas de Guardiões da Galáxia. Não é segredo pra ninguém que as cartas de Guardiões da Galáxia são puro suco do meme desde o seu lançamento. E, agora, os desenvolvedores já tentaram bufar ela aí algumas vezes e eles tentaram de novo. Ele fez de novo! Ele é incansável! Meu Deus do céu, gente! E, pra ser sincero, eles acabaram seguindo um efeito legal. Vocês, né, mais uma vez, dê um feedback aí de vocês do que acharam. Mas eu acho que o efeito do Guardiões da Galáxia deve ser completamente feito um rework também em todas essas cartas. Mas, eles mantiveram a mesma ideia de acertar o lugar jogado pra você ganhar o dano bônus. Eu acho que isso é completamente inútil. Eu acho que isso é muito fraco, muito ruim. Espero estar errado. Provavelmente, vou até trazer alguma gameplay aí de Guardiões da Galáxia, mas eu acho que não vai passar de diversão, beleza? Porque esse negócio de você acertar onde o cara vai jogar é muito difícil, muito esquisito, muito fácil de você errar. Vai muito dar adivinhação. E por que você vai rodar um deck aí de adivinhação pura em vez de rodar um deck consistente que sabe o que tá acontecendo, sabe? Então, incrível um rework completo em todas essas cartas de Guardiões da Galáxia. Mas, vamos começar, então, falando do Rocket Raccoon. O Rocket, ele acabou passando de 1-2 ganha mais 2 pra 1-1 e ganha mais 4. Então, antes ele era um potencial 1-4 e agora ele é um potencial 1-5. Depois, nós temos aí o Starlord que era um 2-2 ganha mais 3 virou um 2-2 ganha mais 4. Esse foi um buff legal. O Starlord já é uma carta minimamente viável. Ele é um 2-6 agora, né? Então, acaba ficando interessante. Depois, nós temos aí o Groot que passou de 3-4 ganha mais 2 pra 3-3 ganha mais 4. Então, ele saiu de 3-6 pra 3-7 deu um upzinho ali um pouco mais interessante. Depois, nós temos o Drax também 4-6 ganha mais 2 pra 4-5 ganha mais 4. Então, é interessante. O caminho é até um pouco oposto do que eles estavam fazendo algumas vezes que antigamente eles estavam tentando aumentar o valor base da carta e diminuiu o valor que ele estava ganhando pra acertar, pra tornar justamente mais consistente. Mas, agora, eles jogaram o Dane se eles querem que mais é que seja Cassino. Eles acabaram patronizando também o Barra 1, 2-2, 3-3. Não é só o Drax aqui que fugiu de 4-4 pra 4-5. Mas, justamente, pelo menos o Drax comba com o Zab, né? Então, pelo menos isso é bem legal. E, por fim, nós temos aí a Gamora que passa de 5-7 ganha mais 5 somando umas 5-12 pra 5-8 soma mais 4 somando 5-12 também. A Gamora também já era a carta mais viável de todas essas aqui do Argenres da Galáxia. E podia ser, de repente, a que mais tinha o potencial de ver jogo. Mas, pelo visto, eles não querem muito que isso aconteça. E acabaram mantendo ela no mesmo nível, né? Então, se você errar, soma 5-8. Se você acertar, vira uma 5-12. 5-12 é bastante poder, de fato. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, se essas cartas de jogar e acertar o posicionamento realmente vão acabar vendo jogo e sendo viáveis, é uma questão que a gente vai ter que ver na prática. Eu não fico tão otimista assim pra essas cartas, pra ser sincero. Mas, é o que é. Então, resumindo. Mudanças no Guardianes Galáxia. A The Warlock ganha mais um. Psylocke perde um. Thanos bem nerfado. Bastante nerfado. Skart completamente intocada, praticamente. Capitão Marvel. A carta com maior potencial de ver jogo nesse balanceamento aqui. Muito legal. Beleza? É isso, pessoal. Não esqueça de mandar o seu like e se inscrever no canal pra mais conteúdos de Marvel's Napper. A gente tá sempre buscando manter vocês atualizados aqui das novidades sempre a meio-dia. E é nóis! Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí